Pela graça de Deus, há 20 anos juntamos nossas vidas em sagrado matrimônio. Com a ajuda do Senhor, fomos felizes durante todos esses anos. E sinto que a cada dia que passa, a nossa união fica ainda mais forte. Feliz aniversário de casamento, meu amor. E depois de 20 anos, eu só tenho a agradecer a você e a Deus, pois nas alegrias e nas dificuldades somos um só. E soubemos superar tudo com a benção do Senhor. A Ele peço apenas que nos conceda muito mais anos de vida juntos. Que para sempre abençoe o nosso amor. Te amo. Beijos. E aí Música Música